Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Durumon, estamos aqui mais uma vez no DetailMap, atualizando a sua versão, daqui a pouco a gente fala do changelog para vocês aqui, é simples, mas de qualquer forma a gente vai passar para vocês, e a gente tem também hoje um lançamento de uma nova DLC, para você saber, comprar o mapa, super simples, comprar DLCs, aí a gente tem a Maringá, a primeira, Maringá e Marinalva, Marialva, uma coisa assim que tem antes de chegar em Maringá, depois a gente tem o Jardim Botânico de Curitiba, muito legal, adiciona um ponto de turismo, também outro ponto de turismo em Foz do Aguaçu, DLC Pátio de Sacoleiros, cada uma delas de 5 reais, e agora lançando a DLC Rodoviária de Embu das Artes, uma rodoviária nova, nós vamos passar aqui nessa marcação aqui também, membros do canal, procurem a gente, que a gente consegue um desconto para vocês, e ainda não tem alguma DLC, ou não tem um mapa, tá bom? Então, procurem a gente, vamos deixar o site, e vamos deixar esta página diretamente para vocês também, tá bem? Também tá bom comprar o mapa também, e falem da gente lá, quem sabe a gente não vira parceiro dele também, Hoje vai ter quase todo mundo parceiro, porque o próximo aqui é parceiro, é a Modshop, Nós vamos usar o G8800DD Scania, Da Modshop, então, vamos ouvir um barulhinho diferente hoje, tá? Lembrando sempre que para usar uma DLC de um ônibus, você precisa ter o mod do ônibus, tá? Não pode ficar sem. Aí, ele faz uns combos aqui, ó. Deu uma olhadinha, sempre aí com os combos, e nós temos um desconto, um cupom de desconto com eles também, tá? Para fechar, HR Skins, mais uma skin bonita, né? SH Turismo, provavelmente é privada. Você clicando nesse link da, para a Modshop, você comprando um mod, você ganha um skin, da HR Skins, Então, por que não, né? Já que vai comprar DLC, vai comprar, o ônibus mesmo, mod, por que não ganhar uma, uma roupa, para ele, né? Qualquer uma dessas que estão vendendo aqui, você pode escolher, fora as gratuitas, né? Aqui somos nós do meio, aqui são as, as skins já de setembro, tá? E vamos lá, dá uma olhadinha na, que nós vamos mostrar agora, Ela, ela ficou, como é que eu vou dizer? HR deixou passar, né? Não, manda para cá, fi! Nós queremos tudo, eu vou, eu vou deixar esse site, seu, todo, gravado, filmado, se Deus quiser, né? E se eu tiver, é por aí também. Aí, hoje, nós vamos usar, é, o G8, né? Como eu falei, 1800, da Scania, e a pintura, lá, que nós vamos usar hoje, Peraí, que tem bastante G8, né? 1800. Aqui, ó, viação graciosa, eu particularmente não conhecia, tá? E aí, eu fiz questão de, não, volta aí. E aí, também, tem a São Luís também, para vir. Essa aqui, ele não mandou, eu vou, vou encher a paciência dele lá, para ele mandar também. E a Sandorinha, a gente já, a gente gravou, acabou, acabou de publicar, né? Então, ainda não, não está ali, não. Mas, a minha intenção é, né? Deixar, todo o acervo, da HR, no canal, e, sempre que a gente precisar de alguma coisa, vamos supor que ele fique, um ritmo menor, né? Igual eu falei com ele, nós vamos usar, HR, sempre HR. Beleza, galera? Vamos lá, então? Deixa eu falar para vocês, o que que muda, tá? O que que muda, com essa DLC, e com essa nova versão, né? Porque o mapa, o mapa chegou agora, na 8.48, 3. Ela fica, ela torna o mapa compatível, com a nova DLC. E, corrige algumas coisinhas, né? E, já, a DLC, ela adiciona, a rodoviária de Embu das Artes, no mapa, e acrescenta, o transporte de passageiros, de ou para, a rodoviária de Embu das Artes. Então, vamos lá, vamos começar a brincadeira. Atualização e, lançamento de DLC. E, exibição de DLC, da HR, Skins, graciosa, olha aí, graciosa. Do Paraná, PR ali, ó. O G8, você sabe, né? Janela esquerda, é porta esquerda, que abre e fecha. E, janela direita, é porta passageiro, né? Porta, salão, passageiros e, porta de, da cabine, cockpit do motorista, né? Então, tá aí, a rodoviária tá ali na frente. E, nós vamos pegar nossos amiguinhos. E, eu já falei que eu gosto de sair. de São José dos Campos, né? Aqui, no PTO Map. Aí, na hora que eu vi, é que a viagem saía daqui? Não. Vamos lá. Pra quem não sabe, porque a gente gosta daqui, já vai entender. Recalculando a roda. Seja. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá ali, ó. Tchau, tchau. 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 Bom, vamos encontrar uma nova roda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Amém. 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 Mantenha-se à esquerda. Amém. 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 Desce à esquerda. 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 Amém. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Siga em frente. 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 Na rotatória. Siga em frente. 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 Vire à direita. 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 Vire à direita.